Tudo? Uma casa exclusiva? Tá, vamos criar um novo jogador aqui Que bom te ver de novo, ela ainda fala Vamos lá então, galera Em breve terá vídeos de De bicicleta Bem em breve Por motivos técnicos Ganhei mil ouro, galera Meu, vinte de Vinte de esmeralda Tá, vai, vamos lá fazer uma Não, não quero Eu já criei um personagem Eu já criei uma Não, eu não quero saber Você não pode colocar a cara Tô nem aí Vou colocar essa daqui A minha cor de pele é essa daqui Então vamos lá, cabelo Meu, quanto cabelo ruim, cara Não tem nenhum cabelo bom Deixa eu ver isso aqui Não Ah, mas eu não vou querer cabelo Porque tem boné Até gostei desse daqui, mas Meu Deus Pelo jeito vai ter que desativar o cabelo Eu só vou dar uma olhadinha Como é que fica com esse aqui Galera, é bem parecido com o meu Mas eu não vou querer Eu sei Camisetas Gostei desse casaco Dessa camisa aqui Mas Aceito sim Comprar uma blusa Esse é trovão, tá? Na saia? Não Isso Isso daí é um ronco da moto, Isabela Ah, só porque eu queria de esqueleto Por que eu não tenho de esqueleto, Isabela? Porque você tem que primeiro jogar Pra conseguir Tá, então eu vou ter que ficar com uma calça Meio que Pode se dizer que podre Tá, vai Bonézão Pelo menos um boné tem que Puta que pariu Meio gato, botão Ah, que merda, mano Oxi, que bosta Opa Opa Tem um baralho Isso daqui é bonito, mano Tu acha bonito isso daqui? Não Nenhum Com meu cabelão Um bonézão branco Já, já até vi que eu gostei, cara Fonizeiro Ah, não Dá pra me colocar duas coisas? Não Dá Tem que dar, cara Qual é mais legal? O boné é mais legal, mano Tá com o bonézão aqui verde, mano Não, vou botar o bonézão branco Agora Tá uma luva, cara Que tipo de luva que tem aqui? Caraca, tem isso aqui, mano Meu Deus, luva de boxe Olha Olha isso daqui Sapatos de T Não, vou projetar melhor do que tu Coloculo escuro O que que é isso aqui? É bunda? Não, é pra eu colocar É que galera, a imagem parece Apelido? Pode colocar qualquer nome O jogo só vai te colocar os nomes no final dizendo que tem gente Mas não tem Não use seu nome verdadeiro Não, não use seu nome, eu vou colocar isso Colocar Lu Não Fica com o lu Ele vai te mandar uma sugestão Fica com o lu É E Ponto Galera Galera, não tô conseguindo colocar um ponto Não dá pra colocar ponto no nome, não, né? E T Espaço Ah, não dá pra colocar espaço T Vivo Sim O letário Não tem gente exameu Tem de nome, né? Não Então por que que não foi? O jogo que não foi Galera, esse jogo então Calma aí, primeiro deixa eu Por que minha casa é essa daqui? Eu não quero essa da casa aqui Cadê tu? Tu vai ter que jogar pra comprar Tá galera, vamos primeiro Vamos primeiro Tu vai me procurar Galera, vamos achar minha prima Você tem que achar uma pessoa escrito Belinha Belinha Tá, vem ali pro meio Onde tem esse bagulho gigante Tá, então vai entrar lá Que a gente se encontra lá Ah, lá dentro? É Tem como? Tem Não, se encontra fora Tá, então sempre entra na abertura Aqui, Lucas Belinha Ah não, demora muito Vem procurar o nome Vem logo pro meio Eu tô vendo sua casa aqui Vem logo para o meio Eu tô aqui na entrada Não tá não Essa aqui é uma entrada Mas eu tô na entrada Entrei, entra Tu vai sair Tu vai sair Sai do jogo Galera, minha prima vai tentar sair do jogo e entrar de novo Não, eu vou seguir Por quê? Sei lá, eu já fiz isso Eu fiz isso agora há pouco Calma Tua casa Tá, só me diz Tua casa tá aqui nessa parte aqui Ou tá na última parte? Não Última parte, olha só Calma, tu tá onde? Tu tá ali Onde tu tá? Ah, tu tá na entrada Só que do lado Virada para lá Vai ter uma casa Escrito Belinha É É lá Sai e entra de novo Calma Deixa eu fazer isso Daí você já tá em outro mapa E voltar de novo? Como é que é o seu nome? Eu vou tentar procurar sua casa Eu vou dar um gostei Por que eu tô criando a tua casa? Se eu sair desse mapa daqui Tipo, se eu sair desse jogo E entrar de novo Eu vou ter que fazer outra casa? Não Tá bom Galera, tirando dúvida Tá Essa daqui vai ser minha casa? Por que essa daqui tem que ser minha casa? Você tem que criar ela Depois Como assim eu crio ela? Peraí Eu vou tentar te procurar Como ficou o teu nome? Cara, me ajuda, cara Não sei mexer nisso Calma Eu não consigo nem sair Olha isso Bugou É Falta de internet Daí, dá nisso Ele sai quando tem falta de internet Se jogou é preciso de internet Tá, eu vou procurar sua casa Calma aí Lucas Eu sei o que aconteceu com você Hum Quando você sai do jogo Sua casa sai junto com você A minha casa é do lado da tua? Era Não é mais Calma Tá de dia pra você? Não Tô de noite Então é o que eu falo O jogo é Obrigado Tá Eu vou tentar Tá, minha casa é essa daqui Etebilu749 Tá com meu nome em cima Pra mim mandaram um oi Será que se eu mandar um oi no chat Tu consegue ver? Dei contigo, eu acho Eu tô tentando procurar essa casa Como é que sai disso aqui agora? Não tem Tá, e agora Como é que eu faço pra criar minha casa? Eu entrei nela E agora O que eu tenho que fazer? Eu registro Não dá pra gente ver Você vem aqui Aonde que eu tenho que ir? Aqui, viu? Daí você já tá Agora você pega as coisas Coloca Ah, essa aí vai ser minha sala Ah, é tão demorado assim Você quer colocar um negócio Tipo, outra cor na parede? Uhum E aí tem que ficar na parede? Não Encaixou, tá? Vem cá Aqui, ó Agora você vai procurando mais cores pra parede Porra Quanta cor Linda Vai pra baixo Quanta cor linda, galera Vocês estão vendo? Eu tô chamando Tem que conversar com ela Ó, galera Vamos lá Vamos criar nossa casinha aqui Vamos criar nesse estilinho de tijolo Que eu já gostei Comprar aqui Comprei Tá feito? Agora eu comprei Cliquei aqui Cliquei em cima Ó, eu cliquei em cima Agora já não tem mais dinheiro Cliquei no certinho Ó Tá bom Você vai colocar em toda a casa? Claro, né? Esse aí é o banheiro, tá? Esse aqui é a cozinha E aquele último lá é o quarto Por quê? E se eu não quiser? Tá É que a maioria das casas é assim E se eu não quiser? Daí você encerra Galera, tá aí Minha casa tá inteiramente assim Agora vamos colocar um chão Essa bala não me explicou Como é que se coloca chão Mas deve ser aqui embaixo Tá, meu chão Será que eu consigo colocar Outro tipo de tijolo? Consigo Mas fica feio No banheiro Já vou colocar esse daqui Então Quase que eu comprei, cara Ai, graças a Deus Que eu não comprei 28 mil Tá Pelo jeito vai Ok Esse daqui eu já vou comprar Agora pro resto da casa Eu vou colocar Um douradinho Um tijolinho douradinho Na cozinha vai ser o douradinho Aqui na sala vai ser o Vou colocar douradinho também Não, na sala E no meu quarto vai No meu quarto vai ter que ser Esse escurinho No meu quarto eu já vou colocar mais esse escurinho aqui, ó Isso E comprei E esse daqui Vai ser Assim mesmo Comprei também Agora tá feito Agora vamos comprar O que que é isso aqui? Ok Isso aqui é cama Vamos pegar uma cama pra mim Tem como Só tem um tipo de cama? Vai pra baixo Vai ir pra baixo A caminha de coelhinho Galera, já escolhi Ah, tem caminha de carro E caminha de coelhinho Galera, já escolhi Minha cama vai ser de coelhinho E se você fizer uma casa bonita E eu te dar like Se você conseguir chegar A 300 primeiro Você ganha um prêmio do jogo Do que? Do jogo Mas eu ganhei um prêmio Do que? Tipo uma casa nova Mas moeda Como assim? Uma casa nova Ele simplesmente vai excluir Essa Vai te dar móveis novos e caros E uma casa nova Uma casa Mas vai ser uma casa igual Só que nova É Não vai ser uma maior Vai ser uma bem maior Tipo essa aí Não Tá, galera Vamos lá É, eu quero trabalhar aqui Você já tem casa Nem eu não tenho Primeira coisa que eu vou gastar É na mesa do PC Que eu já vi que tem um PC gigante Isso aqui é um PC ou uma Uma mesa Já não vou Já tá vendo que eu não posso Porque eu preciso de 120 Galera, se quiserem Eu vou fazer um vídeo hackeando É Você falou que não dá pra hackear coisa agora? Mas e se eu tentar? É, daí você Veja daí Galera, eu vou fazer O meu quarto Vai ser a parte principal Essa parte aqui Ao invés de ser a sala Vai ser meu quarto Todo mundo vai entrar E já vai ver Tá, o que que tem? Só isso Só um marido Ah, não Então eu vou fazer meu quarto aqui Não tem como aumentar meu quarto? Não Desculpa, você é pobre Tá, mas e se eu tiver bastante dinheiro nesse jogo? Daí eu posso? Daí você vai ganhar em outra casa E daí na outra casa vai ser maior Vai ser bem maior Mas não tem como eu escolher o tamanho? Não Não tem como, tipo, eu pegar Fazer que nem o computador Clicar na ponta e ir aumentando Daí gastar meu dinheiro Por que não tem como, Isabela? Porque o jogo é assim Mas eu não quero que seja assim Galera, minha prima Ela não é muito calma Explicando Cara, eu já comprei minha caminha de coelhinho, mano Tá ali, ó Tá ali Mais zona do PC Você fez um vídeo só em tragem Eu não vi nenhum vídeo com você entrando com essa Entra nova É verdade Galera, já não tenho mais dinheiro pra colocar nada Galera, olha que merda tá minha casa Gastei muito dinheiro nas paredes no chão E agora eu não consigo colocar nem mais um móvel Agora você vai trabalhar Vai na pizzaria Como assim eu vou na pizzaria? Tá, meu quarto Calma, deixa eu ver meu quarto Agora eu só ver minha caminha de coelho Olha que fofinho, tá Galera, bora trabalhar Que nós não é vagabundo, não Você quer trabalhar como fruteiro ou como pizzaria? Não é pizzaria, é pizzaiolo Quero trabalhar como pizzaiolo Então vem cá, que eu vou te ensinar Clica aqui, vai ser bem mais rápido Deixa eu fazer as coisas Agora vai Ali na pizza É, vai lá, rápido Meu tempo tá acabando, Lucas Hã? Saí Saí do quê? Eu saí do meu trabalho Por quê? Pra te ajudar Vai lá naquela bolsa Eu vou clicar Encostar Encostei Não, com o dedo Assim Começar Começar Agora você segue a seta A seta A seta As casetas Vai rápido que você tem tempo Fude, tá, entrei Agora segue a seta pra você achar seu cliente O seu cliente Tô chegando Mas não tem como eu encomendar uma pizza? Ai, fude Ai, fude Para de divulgar Galera, tô divulgando aqui, ó O melhor aplicativo de enviar comidas do mundo I-Food Tá até no jogo aqui, ó I-Food Mas não está Agora você clica naquela pizza ali em cima Cliquei Agora Faz isso Você tem mais pizza aí, ó Lúcia Putz, eu tenho mais três Mais duas pizzas E mais 140 segundos Se você for bem rápido Você ganha mais dinheiro Se você for bem devagar Você ganha menos dinheiro Entendeu? Cara, eu tô indo mais rápido Do que eu consigo, mano A do fruteiro é um pouquinho mais difícil, tá? Por isso mesmo, galera Que eu não vou trabalhar de fruteiro Já vou avisando aqui Mas o fruteiro ganha bem mais Então, galera Já vou avisando que eu vou trabalhar de fruteiro Já aviso isso Cara, por que o pizzaiolo ganha menos que o fruteiro, mano? Nada a ver, mano A pizza é muito melhor Muito mais legal Porque o fruteiro você tem menos tempo E você tem que ir tipo bem Já tô vendo a menina aí Já cliquei ali em cima E agora que eu consegui tudo Ah, receber Por que só duas estrelas? Eu quero três Por que você não foi bem? Se eu ver um vídeo Eu vou ganhar 135 mais moedas Tu vê vídeo? É, demora um pouco Mas tu vê Tu vê vídeo ou não vê? Vê A maioria das vezes Tá, mas eu não vou Tá, galera Já consegui Eu vou voltar pro meu trabalho E agora eu quero fazer um de fruteiro Onde é que é o bagulho de fruta? Aqui, ó Naquele negócio ali, ó Aonde? Ali naquela fábrica de suco Aonde tem uma fábrica de suco? Ali, ó Na minha Ah, Ju Juci Jucilei Jucilei Agora vai lá E ele vai te mostrar O negócio O robô? É Isso Vai nisso Agora você Só compra o trabalho Você não pode ser fruteiro Desculpa Mas eu quero ser fruteiro Tá, galera Vamos ter que trabalhar com Nosso humilde Pizzaiolo Pizzaiolo Só tem esses dois trabalhos? Só Ele vai desbloquear o de veterinário Tem uma loja Tem como Tem como desbloquear o de veterinário? Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Tem como eu Ainda não É, mas tem como eu ser o dono da minha própria loja? Não Mas tem como eu aumentar a loja? Por quê? Não, tô zoando, galera Você quer fazer uma... Quer apostar uma corrida? Do quê? Eu vou cancelar meu trabalho de novo Não, eu vou trabalhar Não vou apostar corrida coisa nenhuma Ó, é muito legal, Lucas Só me diz como é que eu aposto a corrida Vem cá Como é que eu saio do meu trabalho? X Continuar Isso aí Vem aqui nesse robô mega grande Um robô amarelo ou na... Tá, um robô amarelo Qual dos dois robôs... O que que esse robô aqui faz? Só me diz o que ele faz É uma loja Você entra nela e compra coisa Esse robô aqui, né? Entra aí dentro Eu já tô aí dentro Se você não me rebre do jogo Tá, deixa eu ver como é que faz a corrida agora Tem que esperar a corrida até em andamento Ai, que chato Próxima corrida começa em... 14, 13, 12... Nossa O que não vai primeiro Ó, daí quando aparecer o seu Você vem aqui E daí você clica em começar, tá? É aqui, ó Você tem que acertar o negócio certo Mas eu tô clicando aqui, olha Vai Ai, não sei o que deu com o seu Porque o meu, olha Olha só Eu vou passar a corrida Será que eu não mexi muito tempo no jogo? É, deve ser por isso Eu tive que esperar mais ou menos Uns três dias Mas o que que tem que fazer? É, você tem que acertar o negócio certo Porque você ganha dinheiro fazendo isso Então é bom Ah É, qual é o negócio aqui? Esse aqui, esse aqui Tem só peça Ah, tá errado Algumas vezes ele muda Não dá pra decorar Tá, galera Vamos lá Não deu pra mim jogar isso dali Mas Vamos vir aqui Vamos vir aqui nessa lojinha aqui Que a Isabela disse que isso aqui é uma loja De comprar coisa Daí você vai no robô e clica no negócio ali Que ele tem Não sei se você vai abrir também Ah, aqui é compras pra fazer pra você Ok, entendi Tem coisas novas aí Tem coisa bem cara também Tá, galera Gostei bastante Galera, eu vou fazer minha última entrega de pizza aqui Daí o vídeo vai ficando por aqui Porque já tá com 20 minutos 19 minutos de vídeo Então vamos lá fazer nossa última entrega Aqui na O que que é aqui O que que faz na escola? O que que faz na escola? Ganha dinheiro na escola? Você come e estuda E não, você não ganha dinheiro Mas você estuda Se você tiver o professor E o que que é isso dali? Aquele palco? Pra você dançar Tá, não gostei Do jogo eu gostei Mas do palco não Bora lá galera Fazendo essa última entrega aqui Eu ganhei 100 reais Isso aqui Eu queria fazer minha própria Eu queria fazer minha própria comida, sabe? Tu não sabe o que que eu tô falando, né? É, tu não sabe Não, não dá pra você Só dá pra você pegar É, eu tenho que ser entregador Não tem veículo nesse jogo pra usar? Então vai ter que ser na mão galera Bora, vamos correr isso aqui Opa, a primeira entrega é aqui Bora, a segunda entrega Pra trás Já estou vendo o cara ali abanando as mãos Já cliquei Agora precisa trabalhar Se você não me deu licença Já tô vendo ela, tá ali, ó Provavelmente é essa daqui Já cliquei Vou receber mais 90 moedas E agora vamos só fazer a última parte do vídeo Que vai ser a minha última entreguinha Pra descobrir se tem como entregar mais do que 3 pizzas Eu não quero que a Isabela fale Eu vou descobrir se tem A resposta É... Como é? Tem sim 5 pizzas É só esperar os 30 segundos passarem Tem 3 vezes e ele espera os 30 segundos passarem Mas você vai entregar 5? Duas já foram Você vai entregar 5? Sim Duas já foram Não tirou Você só tá com 3 Mas... Não, sim Agora eu tô com 3 Falando a verdade mesmo Mas tem como pegar 5 É só esperar o tempo É só esperar os 38 segundos Eu vi ali, galera Vocês também viram É só esperar os 38 segundos Eu vou assistir esse vídeo depois Então eu quero que... Espero que tudo que você falar é verdade Tá bom Galera, por que que a última sempre tá no mesmo lugar? É sempre essa menina verde aqui É porque eu só não tenho uma opção Vamos ver um vídeo Só espero que o YouTube não desmonetize Tá, é um vídeo de slime, cara O YouTube nem te conhece direito Mas vai desmonetizar Eu já perdi um vídeo 155 menos Galera, esse foi o vídeo Fui, valeu, é nóis Tchau